Essa é a palestra 73, Leila. O nome da palestra 73 é a recriação e a superação da ferida infantil. Ou seja, a criança, para superar a ferida infantil, ela precisa recriá-la. Então, nós recriamos as nossas feridas infantis nas nossas relações, nos nossos relacionamentos e nas nossas amizades, na nossa maneira de ir ao mundo. E quando nós criamos essa ferida infantil, ou recriamos ela, nós, na verdade, estamos mesmo tentando superá-las. Nós não estamos criando para nos machucar. Nós estamos recriando porque é a única coisa que nós sabemos fazer. Que coisa triste, não é? Porque nós acreditamos que aquilo é a única coisa certa. Aquele movimento que a criança fez era o único que era bom naquela época. Mas hoje, com a nossa capacidade, com a nossa desenvoltura, nós temos outras possibilidades. E, portanto, nós podemos fazer criações diferentes. Nós não precisamos ficar recriando a dor para superá-la. Nós podemos criar outros movimentos que nos levem a situações de maior prazer. E é exatamente essa ligação. A principal ligação, para quem gosta de seguir o Pétero, a principal ligação entre a palestra 73 e a palestra 119. E essa ligação é muito sutil. É muito legal assistir, vamos dizer assim, é ler essas duas palestras. Primeiro ler a 73, depois a 119. Porque começa a fazer a conexão entre uma e outra. É como se fosse uma extensão da palestra. E também a outra coisa que eu gostaria de deixar, e que tem contato com a pergunta do Viorel, é que, de alguma maneira, para nós fazermos o trabalho que é preciso a ser feito, ou seja, para nós executarmos os movimentos que vão nos levar a novas experiências, e que essas experiências vão, de alguma forma, nos trazer um pouco mais de consciência. Então, esse movimento que é pedido de todos nós, ele tem um viés. E esse viés, eu vou tentar ver se eu consigo falar em poucas palavras. É mais ou menos assim. Se eu, de alguma forma, evito fazer o processo, ou seja, se de alguma forma eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que aquele negócio não me dá prazer, eu sei que aquilo que eu estou fazendo não funciona, eu sei que eu preciso fazer diferente, mas de alguma maneira eu percebo que aquela fazer diferente é impossível para mim, e eu consigo colocar algumas desculpas do tipo assim, ah, isso não é do meu jeito, ah, isso eu não consigo fazer, ou então isso é difícil para mim, ou então, ah, isso, eu não vou me rebaixar a esse ponto de fazer isso, ou então eu não vou, de alguma forma, querer fazer com que aquela pobre criatura, eu não quero perder tempo com aquela pobre criatura, ou seja, todas essas desculpinhas, cada uma com o seu contexto, cada uma com a sua verdade interna, elas precisam ser questionadas, porque, na verdade, essas desculpinhas, elas apenas estão colocando o que o guia do Petro chama de a parede interior, que é uma outra palestra, que é a palestra 47, então, a parede interior é, são as desculpas, os impedimentos, as objeções que eu coloco a fazer o que precisa ser feito, e quando eu coloco essa parede interior, essa obstrução, esse obstáculo, esse impedimento, eu não faço, eu não me permito a fazer o que tem que ser feito, e enquanto eu não fizer o que tem que ser feito, e o guia é literal nesse ponto, ele diz, enquanto eu não derrubar essa parede, eu vou continuar na minha compulsão, e vocês veem que esse trabalho não é um trabalho definitivo, como o próprio autor trouxe, ele diz dentro do texto, e isso aconteceu comigo também, como eu já falei para vocês, mas é como se dissesse, ele parou uma compulsão, mas adquiriu outra, então eu saio de uma compulsão, mas vou para a outra, e portanto, é como se dissesse, eu não derrubei a parede interior, a parede interior continuou existindo, eu só mudei o que ela me impede, eu só mudei o que ela me obstrui, então, é preciso que também a gente tenha essa reflexão, de como que nós, de alguma forma, ainda nos percebemos impotentes, ou negacionistas, em fazer o que tem que ser feito, e enquanto nós não fizermos o que tem que ser feito, nós vamos obter o que mesmo? Como eu já falei, mais do mesmo, o efeito Facebook, nós vamos oferecer para nós, o efeito Tio Zuckerberg, que vai oferecer para a gente, mais do mesmo jeito, mais do que eu já estou recebendo, é fácil, é só eu tentar comprar uma geladeira pela internet, aliás, não preciso nem tentar comprar, eu só preciso tentar procurar o preço, se eu procurar o preço de uma geladeira na internet, eu vou passar uns 4, 5, 6 dias, 10 dias, recebendo anúncios de geladeira, de todo o Brasil, querendo me vender geladeira, porque o Facebook, as internets sabem que eu estou interessado em geladeiras, e portanto, elas vão oferecer para mim mais do mesmo, mais geladeiras para eu comprar, todo mundo já deve ter tido essa experiência, e portanto, é assim que nós também fazemos conosco, quando nós não queremos derrubar a parede interior, nós vamos oferecer para nós, mais do mesmo problema que a gente está tentando obstruir, mais do mesmo problema que a gente não está querendo superar.